E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui, mano, com o meu Uno. E esse Uno aqui, pra quem acompanha o canal, sabe que ele tem muita história. Esse Uno meu aqui, a gente já trollou mulher na rua, a gente já fez burnout com esse Uno, a gente colocou som nesse Uno, a gente envelopou esse Uno. E agora galera, eu vou fazer outra coisa nele, que vai ser colocar uma suspensão a ar. Eu troquei as rodas e dei uma rebaixada nele, ficou tipo bem baixo, só que porém, não deu pra socar no chão, mano, até o talo. Vocês podem ver que ele tá bem baixinho e tal, mas ele não tá rente ao chão, né galera? Isso acontece porque o amortecedor lá de trás não é uma mola, é um molejo, tá ligado? E esse molejo não dá pra baixar mais do que isso. Porém, eu andei pesquisando e com suspensão a ar, eu vou conseguir fazer isso, tá ligado? Eu vou conseguir deixar ele no chão. Então eu já fui e consegui aí o contato da Tebão Suspensões. Os caras são os melhores do Brasil em suspensão a ar, suspensão hidráulica. E tá tudo certo já pra gente colocar essa suspensão a ar aqui no Nera. Mano, vocês acham que vai ficar pancada ou não? Vou deixar o Instagram deles aqui, pra vocês já verem mais ou menos aí o jeito que é o trampo dos caras. Porque, mano, vai ficar muito top, tá ligado? Vai ficar muito top. E provavelmente eu tô mandando o carro pra eles, que fica em Santo André, São Paulo, amanhã ou depois já. Então hoje eu vou meio que se despedir do Uno aqui por algum tempo. E eu não vou me despedir de qualquer jeito. Eu chamei um amigo meu que tem uma Saveiro, tá ligado? Aquela Saveiro Cross com muito som pra gente dar uma volta e eu vou desafiar ele pra um duelo de som. Eu quero ver como que ele vai reagir e se ele vai encarar, porque o som do Uno, vocês tá ligado, que é bravo. E aí, galera? Mano, aqui não tem pouco som, tá ligado? Olha o sonzeira que tá no Uno, ele já tá rebaixado, plotado do canal de 0,21. Então, mano, essa Saveiro aí, ó, que a gente vai encontrar, o bagulho vai ficar louco. Meu amigo, já apareceu aqui antes, o som dele é forte, tá ligado? E vamos lá, então, tocar isso aqui. Lembrando que a gente tá indo mais pra se divertir, não é mesmo? Tocar o som do Neira, que eu gosto muito. Tem um amigo meu que vai junto, que é o Eduardo. Eu te contei que eu vou mudar aqui o negócio do Uno aqui. Não. Que vai ser a suspensão a ar, meu amigo. Ah, verdade, falou, falou. Suspensão a ar. E hoje vai ser meio que despedida, porque eu desafiei o maninha ali da Saveiro, o Rafa. E ela vai pra um desafio de som com ele, mano. O que você acha aí? Você acha que o Neira... Desafiou o Neira? Você acha que o Neira leva essa, velho? Ah, mas isso aí eu não tenho nem dúvida. Eu acho que não tem som pra bater de frente com o Uno, não. Será? Ah, não tem. Rapaz, não fala assim, mano. Que aparecem uns caras aí brabos, aí depois o som aguenta. Mas a gente tem que confiar no Uno, mano. O Neira, igual eu mostrei aqui, né, mano? O som dele, velho. O som dele é brabo, né? É brabo. Mas qualquer coisa, mano, você vai com a sua moto, tá ligado? E qualquer coisa você pega e chama no corte de gel, lá. Não, mas não tem, não. Não é brabo. Vamos lá pra nós se despedir do Uno, porque dá a próxima, meu irmão. O bicho vai voltar rasgando o asfalto no chão. Vai ficar louco, hein? Bora lá. Imagina, partiu? Partiu. Vamos lá pra ver se essa saveira aí vai dar trabalho pro som do Uno ou não. E lembrando aí, gente, pra quem não tem a camiseta ou boné do canal ainda, meu site tá aqui no primeiro link da descrição. Corre lá que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido, beleza? Vou deixar aqui... Vamos ver se vai ligar esse trem aqui de primeira. Será que liga? O Uno tá parado pra uns dias, mano? Vamos ver. Ih, não ligou? Descarregou? Vai desse jeito, você me desaninha. Descarregou, né? Pô, mas eu carreguei o som, mano. Será que só carregou o som? Acho que só carregou o som. Tá, peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem som aqui. Deixa eu ver se o som liga. Onde que liga o som? Eu esqueci. Ai, ai, ai. Desculpe! Rapaziada, não vamos ficar tristes. Devemos um jeito aqui. O Uno tem esse carregador aqui, ó. De bateria, tá ligado? E eu coloquei pra carregar. Um carregador aqui da Stetson. Que a Stetson me mandou, ó. Aí, ó. Tá carregando aqui, né? E já dá pra sair com o carro, mano. Então, o dono da saveira lá, não adianta ele achar que nós ia arregar, cair fora. Que não, ele deu um jeitinho, né? Deu um jeito. Ele achou que ele ia sair fora. Pô, tá berrando aí? Dá uma aceleradinha. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Encontrei no meio do caminho. Meu Deus! No meio do caminho encontrei, hein? Essa aí é a saveira. Diz que tem um som ali que dá pra disputar com o dono, tá ligado? Diz que tem um som que dá pra disputar com o dono. Vamos ver. Esse Rafael é meio doido. Ele tá falando pra mim de botar uns alto-falantes ali que dá mais de 30 alto-falantes na saveira. Então, eu já não desconfio que o som que tá no carro dele ali pode dar trabalho pra mim, né? Então, vamos acelerar aqui, porque eu tô louco pra fazer essa disputinha. Louco! E vocês deixam o like aí, que ajuda muito, hein? Eu de Uno e o Rafa de Saverna chegou primeiro que o Eduardo de Hort, ó. Agora ele chega aí, ó. Empinando. Louco, mano! Caramba, mano. O moleque tá brabo, hein, tio? Meu Deus! Pega! Rapaz do céu, ele é louco, mano. É doido, tio. Passou num buraco ali, mano? Passou num buraco. Tá empinando, hein, mano? Hã? Tá empinando, hein? Manda outro grauzinho pra ver. Outro? Mais um? Manda um grauzinho pra ver. Ô, louco, mano. Falando aqui que cheguei primeiro que você. Ah, mal, não. De Uno e de saveiro, velho. Você saiu primeiro, não valeu. Ô, louco, você se perdeu aí, velho. Não, não valeu. Rapaz, a Rorneteira grita, hein, mano. Cê é louco. Ó. Mano, ó, eu não vou ficar mandando empinado, não, que vai saber, né? Cê é louco, fi? Quando a pessoa pesa assim uns 30 quilos, cê viu, a moto fica assim, ó. Pento? É, mano, o bagulho é meio lojado, deu uma chacoalhada ali mesmo, né? Não, aí, vai tá bom. Mas cê tá dominando, tá dominando. Agora eu quero ver aqui, ó. O Rafa aqui, o Rafa, mano. Me fala. Desafio, o Rafa aí, pô. Desafio que o Rafa tem essa saverosa aqui. É, mas o mundo é forte, viu? Essa saverosa aqui, eu quero saber o que que tem aqui debaixo, rapaz. O que que tem aqui debaixo? O que que eu abro aqui pra você ver? Porque eu queria saber. Você me falou aí que cê tava querendo botar 50 alto-falantes no seu carro. Eu vou fazer outro projeto aqui, tá ligado? Daqui ele já vai sair embora, então é só pra... Vai fazer outro projeto aqui? Já, já vai. Você vai embora e vamos colocar outro. Bravo, bravo. Tá invocado, hein, mano? O que que tem aqui, mano? Ou cê tá aguardando pro último momento? Eu queria falar por último, né? Tá até trancado? Tá até trancado? Abre isso aí, vai, boicota isso aí, velho. Tá com medo, acho que... O boicota isso aí, aí. Ô, louco, é a caramela aqui dentro do paguio? Aqui é também. Como que abre aí? Rapaz, vai dar uma treta boa, hein, mano? Caramba. Enjoado, hein? Hã? Enjoado, bonito, velho. Mano, ó, fazer o seguinte, hein? Vamos pegar, vamos parar ali embaixo ali? Vamos. Na sombrinha ali que tá um sol, mano. Tá fofo. Vamos parar lá na sombra que a gente vai colocar um carro do lado do outro, Rafa. Aí o bicho vai pegar, aí a gente vai descobrir aí. Mano, tamo posicionado aqui já. E o Rafa já começou ligando o som dele aqui, que eu pedi até. Eu falo, mano, calma aí, mano. Não acaba com o agora, não. Então, ó, fazer o seguinte. Você dá o seu primeiro volume aí, na sua medida, no que você achar melhor. E depois eu faço o meu. Mas que música que vai tocar? Ah, a música que você quiser, tá ligado? A música que você quiser. Só que eu acho que é bom ser mais de uma, assim, que pode ser que você tem copyright e tem que colocar um trecho bem curto. Então coloca umas duas músicas aí pra nós ver. Colocar uns mega... As duas músicas, mano. Vamos ver se essa saveira aqui tem um som forte mesmo. Ô, Eduardo, o que você tá achando? Você não acha que vai ter um som forte? Ó, bonito é. Agora eu quero ver tocando. Mano, grande, hein, velho? O boneiro eu sei que toca. Ó, e aqui é nervoso, rapaziada. Ó, olha isso aqui. Ó a interna do carro dele, o jeito que tá. Mano, tá toda caramelo, velho. Ô, louco. Tem até um rolando de pipa ali. Rolou. Tem uma... É o quê? É ali? É, carretilha de pipa. E você tem uma pipa aí? Não tem, mano. Ah, o louco, mano. Não é levantável, hein, mano? Não, eu... Sabe que não vira a nós fazer um vídeo qualquer hora soltando pipa? Vamos, vamos. Deixa no comentário aí se vocês querem que a gente faça um vídeo. Dá para a gente fazer um vídeo soltando pipa de cima da caçamba aqui, mano. Mas não vamos perder o foco, não, Rafa. Vai. Vamos lá, toca o solver aí. Vamos só ouvir. Na hora que o Neira tocar, irmão... Abaixa aí um pouquinho. Coloca outra música aí, então. Vamos ver, mano. Essa aí eu achei forte, velho. Achei que era tão forte o sol. Não pode não, hein, velho. Os caras pretas ali, ó. Beleza, então, mano. Vamos fazer o seguinte, ele tocou duas músicas. Toca mais uma. Mais uma. Toca mais uma, que daí eu vou colocar três lá no mundo. Estou ficando sem música. É, mano, para a gente ter uma noção, assim, certinho, né? Que a primeira eu vi que era uma música, assim, que tem um agudo da voz mais forte. Essa segunda já tem mais um gravão. Um gravão, né? É, vamos ver a terceira. Vamos ver a terceira aí. Vamos ver essa beirinha aí, assim. Vai, capricha. Eu estou com medo, mano. Porque o meu é uma batida mais seca, tá ligado? Não é tão grave, assim. Não, tá da hora, tá da hora, tá top. Agora, vou fazer o seguinte, né? Agora chegou o meu momento. Eu vou ligar o monstro e daí vai ver. E eu vou pegar e vou ver que o meu jeito ficou a regulagem, né? Sim. Não sei. Colocar a minha aqui, então, já, né? Colocar uma música que eu gosto muito aqui. Que é uma do MC Marques. Aquela tatatá. Vou colocar ela, hein, mano? Só faltou abrir aqui, né? Tá, beleza. Agora vai. Depois da regulagem, eu não sabia o qual agudo tinha ficado tão forte. Nossa, velho. Aqui do lado, aqui, não doeu o ouvido. Mas na hora que eu vim aqui, bem na reta das cornetas aqui, mano, doeu o meu ouvido, hein? A arte até. Vou colocar outra música aqui. Lógico, mano. Mano, o bagulho tá ardendo o ouvido quando você chega e tá ardendo. Eu vou colocar uma aqui que tem um grave um pouco mais grave mesmo. Só pra nós sentir, tá ligado? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou sair até de perto. Eu tava ligando a ficar aqui, tá? Bem longe. Tô achando que o som do Rafa ali tá mandando mais grave pra perto do carro, hein? Só pra discutir que eu passei não, mano. Perto do carro, ele treina e tudo, né? Vou sair fora. Nunca mais eu vou. Vou colocar uma música aqui de competição de som. Vai ser minha terceira. Vai. Não sei, Rafa, não sei, não sei, não sei, não sei. Ganhou aqui não. Tá tocando o filé, mano. Mano. Mas sei lá também, mano. Não sei qual que é. Os dois estão... O que vocês acham, galera? O que vocês acham? Não. Ele tinha mais grave, tá ligado? E a qualidade, você gostou? A qualidade tá top, mano. Você viu, deu pra erguer ele bastante, não chiou, não fez nada. Mas bom, galera. Eu acho que tá meio de igual pra igual aqui, tá ligado? O meu som acho que tá mais pra jogar mais longe assim. E o dele tá mais pra interna mesmo aqui. Pra tremer o porta-mala. Pra jogar a espuma pra cima ali na lona. Nossa, pra espuma, nós tínhamos que gravar um vídeo assim, mano. Vamos gravar uma espuma. O que você achou, Dú? Os dois tá top. Os dois tá top, né? Pra caramba, velho. É, o bagulho tá nervoso, mano. Ele aceitou o desafio, o desafio foi feito aí. Eu quero que vocês deixem no comentário a opinião de vocês. Que eu vou estar de olho, vou estar lendo todos os comentários. Por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Fica ligado aqui no canal, beleza? Eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.